Salve, salve galerinha, eu só tô passando aqui no começo do vídeo, pra lembrar vocês de tá se inscrevendo aí, certo? Tá deixando aquele like, aquele comentário pesado, é nóis, fui, fique com o vídeo. Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, pisar a barata, eu tô com medo dela, 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 pisa, pisa, pisar a barata, pisa, pisa, pisar a barata. Pisa nojenta. E aí, que é isso, cara? Como assim esse jazinho gostoso? Sentindo relaxado, tô entendendo de algo? Que sentido esse jazinho gostoso? Ô, Blair! Oi! Entra aí no carro agora! Na moral, eu precisava fazer isso comigo, velho! Perdão, perdão, perdão! Oi! E aí, como você tá? Visão, visão! Vamos lá pro banco da frente, tá? Visão! O que? O que? O que? O que? Oi! O que? O que você tá? Ah, eu tô um pouco triste. Por que você tá triste? Porque eu queria comprar um carro que conversasse comigo, que às vezes eu me sinto muito sozinha. Tô aprontando aí, rapaziada. Deixa eu baixar a rádio aqui. Agora eu tenho família. Visão, família! Ah, tô na pista! Oi! Que carro que você quer comprar que conversa com... Você quer comprar um carro que conversa com você? Uhum! Eu conheço um! Eu também! É o Sentinel 2! Era o Sentinel... Por que o Sentinel 2? Por que ele vai conversar com você? Qual é a piada dessa vez? Ele é conversível! Não é pra rir. É, deve que também... A piada é tão ruim que... Não tem graça, não tem. Não tem graça, não tem. Tem que dar risada pra, né? É, não chorar. Ô, eu tava levando um toro até Tupi. Ô, Chico, tá por aí? Você quer levantar a toro até enjoar? É porque são duas rotas, eu não consigo fazer as duas sozinha. Mas... Mas é a mesma rota pra todo mundo? Não! Quer ir pro lixo? Eu queria... Acelera essa porra aí! Deixa eu terminar aqui, ó. Tô subindo pra... Pra o avalanche. Acelera, caralho! Vai, bate de novo pra você ver se não te atropelha. Bate! Vai, vai, vai. Bate, você acha que eu tenho medo de... Não! Só eu, Claire, não sei se tá aqui não. Quem foi? Eu atropelhei ele? Deixa eu terminar a rota aqui, não sei lá. Ele é seu amigo? Não conheço. Ah, eu não tenho mais medo não, agora eu tô na pista. É isso, pô. É, antes a gente pôcou um monte de gente. Que isso, tá bravo, hein? É, a gente já tá com arma já. Ah, é? É, claro. Já tá cheio de arma. Entendi, entendi. Várias facas. Aí, ó, mas eu queria comprar um carro, mano. Vamos lá na concessionária. Vamos. Esse aqui não é meu. Eu imaginei. Por que você imaginou? Tô brincando, esse jeizinho. Por quê? Só porque eu sou pobre? Não, mas você é pobre. Não sei se você é pobre. Eu sou muito pobre. Muito pobre. Bora fazer um lixo. Não, que lixo? Pelo amor de Deus, trabalhar no lixo? Nossa senhora, aí é... É, não. É, não. Aí é pra me matar. É o fim da picada. Eu tava levando toro aí em off. Não, pera. Não, não. Não bate aí. Eu tava levando... É. Você entendeu? Entendeu. Aqui a gente pega as coisas rápidas. Quê? A gente pega as coisas rápidas. Como que faz pra pegar as coisas rápidas? Meu Deus, estourou meu farol. Vai tomar no meu... Como que faz pra pegar as coisas rápidas? Depende. Não tem que ser lento, né? Mas às vezes eu sou lenta também. Lenta? Mas tem que ser rápido ou lento? Qual que é melhor? Sabia que ontem eu consegui fazer a rota completa? Consegui completar a rota. Do quê? Do mês. Mas rota do mês? É. Consegui fazer uma rota completa. Mas como que cê faz? Tô vivendo. Fazendo. Me esforçando todos os dias. Do mês. Cê fez a rota do mês, né? Uhum. O pagamento do chefe caiu, né? Ainda não. Aham, sei. Quantos dias cê tá na conta? 54. Só? É. Ainda bem que eu não fui trabalhar lá. Manu. Eu fui. Foi aonde? Eu fui comprar cigarro. Já volto. Cuida do carro aí. Cate. Meu Deus. Crash é igual ao menos mil pessoas. Cate. Cate. Opa, moço que tá vendo o carro. Tudo bem com você? Que porra é essa? Ah. Nossa, eu pensei que o cachorro tinha me pegado. Mas você não tinha ido? Não. Eu tava pensando. Eu tava tentando abrir de novo. Aqui o meu celular. Ah. Qual que é o seu carro que você vai comprar? Quantos T20 tem aí? Você consegue olhar pra mim? Uhum. Vê aí quantos T20 tem? T20? T20? É. Não, não caiu não, chat. Caiu não. Caiu não. Caiu não. Não tem nenhum carro com T20 não. Mas você tem que colocar o preço aí, Blair. Quanto custa? Mais de um milhão. Puta que... Nossa, você tá rica. Um milhão e quinhentos. Vê se tem stock ainda. Cala a boca, cachorro. Vai tomar no seu cu, porra, cachorro. Não, mano. Ô, o Bob tá por aí? Ele falou que sim. Não. Quantos tem? Calma que eu não sei ver carro. Aí, eu queria muito carro com as portas, tá ligado? Tem oito. Tem sete XA21. Vamos ver se eu ter vindo. E aí, CJ? Você vai me emprestar dinheiro? Quê? Ai, 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 meus ouvidos, caralho. Ave Maria, Deus. Ai, 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 ai. O que você quer? Dinheiro. Ah, vai trabalhar, ué. Eu não tenho, não. Eu tô... Eu vou comprar o meu ainda. Espero que no final dessa semana. Mas você não comprou ainda, meu Deus. Não, ainda não. Eu tô com vários aí, mas é... Tá aí, mas... Bora, vambora! Roubado, né? Não, roubado e nada. Você tá maluco? Você acha que eu tenho que roubar carro? Maluca. Qual o nome? Luan, obrigado pelas 10. Chamei lá na Val de Disney por causa da IP. Demorou, Luan. Por isso que eu não tava achando, eu acho, mano. Luan, obrigado pelas 10. Onde você tava gravando? Gravando. Pedro, obrigado pelas 18. Vamos fazer a chuca? Ih, não vai dar pra fazer a chuca. Ontem eu fiz uma que a pressão foi tão forte que entrou pelo rabo e saiu pela boca. Ai! É isso. Essa aqui é das boas. Você sabe qual que é o bom desse carro? A chuca. Não, vou te mostrar o bom desse carro. É a chuca e não machuca. É a chuca e não machuca. É a Blair e o CJzinho. E eu vou cantar. E agora eu vou mandar. CJzinho tá no comando. No comando do P1. Ele tá dirigindo e não tem problema algum. Yeah! Obrigada. Oi! Essas vergonhas, você passa no débito? Eu passo no boleto meu, meu parceiro. Eu passo tudo quanto é que eu quero passar. A vista, né? A vista, eu passo tudo. Qual é? Tá tirando o dono das minhas vergonhas? Porque você não passa vergonha também? Porra. Oi! Pronto! Tchati, a Clara tá chegando. Oi, sabe qual que é o bom desse carro? Não! Eu vou te mostrar qual que é o bom desse carro. 4x4, né? Não, o bom desse carro é que você dá pra matar amiguinhos. Gostou? Sim! Entendi. Eu achei legal. Eu tá bom. Eu tô bom. Eu gosto de parcelar. Ah, parcelar é bom também, às vezes. Ô, Chico, eu vou fazer um duck no seu carro, tá? Vamos lá, então? Pelo menos é alto o quê? Quê? Coeirinha! Quê? Brincadeira! Pare-se, não. Aproveita, vai, pelo menos é alto. Aproveita o quê? Oxi, tá maluco? Pelo menos é alto, pô. Bora, CJzinho. Pra onde? Ué, você não quer fazer um duck? Eu não conheço. Oxi! É, hein, CJzinho? Ah, não vem não, hein? Não vem não. Por que eu não consigo enxergar aqui dentro? Como assim? Enxergar aonde? É que se eu falar, eu vou matar o dedo. Eu não posso falar. Ele tá de óculos pretos, né? Não sei se você percebeu. Ah, é. Deve ser por isso mesmo. Vamos ficar na praça. Não, eu faço seu carro com ar-condicionado fazendo umas coisinhas. Não, não, vamos ficar no carro. Ô, Blair, eu não sabia que você fazia essas coisas, não. Eu não faço. Eu tô vendo que não. Sempre tem a primeira vez, né? Ô, Blair. Eu tô brincado. Eu não sei de nada, chat. Vamos ficar aqui, deixa eu abaixar o vídeo. Deixa eu abaixar o vídeo, deixa eu desligar o veículo. Eu vou descer, né? Eu vou ficar aqui. Samuel Gomes escorregou dez estrelas. Salve, Pio. Você namorando com o Jayzinho? Ainda não. Então tem alguém dando no seu coração aí. Você tá recebendo carta aí? Não, por quê? Ah, não sei. De nada você me pergunta isso. Ué, porque você tá esquivando aí? Tô achando esquisito você. Não queria fazer um darkzinho, uma baguncinha. Oxe! Eu não sei disso aí, não. Eu não sei fazer essas coisas, não. Tem certeza? É absurdo, ó, Blair. Eu também não faço, não, isso. Ô, Blair, para com isso. F, Blair, F, Blair, para. Tá com medo? Para com isso. Para, Blair. Essas cartas do Sedex aí tá chegando muito rápido, viu? Sete, toma, trouxa. Nossa, eu tô da puta. Essas cartas aí do Sedex. Que cartas, cara? Ah, não sei. Essas cartas aí que chegam aí no chat. Fala a boca, idiota. Mata o seu número que eu vou querer, só que eu tenho que resolver o negócio primeiro. Estilo escorregou 10 estrelas, onde Blair faz live. Ô, Jale, 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 Jale. Tá aí. Como que você chama? Eu. Ela. Eu. Giovana. Eu o quê? Giovana? Meu nome é Cassina. Oi, tudo bem? Cadê a Clara? Ela tá vindo. Você tá vindo? Aham. Eu vou ali. Eu já te ligo, eu vou fazer um negócio de... Tira uma de trás, senão eu vou passar por cima. Um. Um. Não. Dois. Três. É, é bom mesmo. Obrigado. Ó, 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 ó. Ai, come, vai, que delícia. Ela vindo ali, ela vindo ali. Ela vindo ali com a mochila da coluna, mas certeza que é ela. Entra no carro, pô, 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 entra no carro. É, teu cu! Fiz comendo. Vamo comer. Vamo? Por que que você tá assim? Eu acabei de acordar. Tá. E o que que tem? Tô com sono, mano. Ah, tá com sono. Você tá com quantos mil? Ou, eu já arrumei outra pulseira pra vender, mas você não tava por aí, mano. É, eu tava mimindo. É, mas aí você deveria ter deixado umas comigo, né? Não, porque só não deixa eu dormir. Quem que não deixa eu dormir? Vai logo lá, me leva logo lá. Eu tô indo, porra! Você não tá vendo, não? Graça! Vai tomar no seu c... Não vem, não! Vem de um lado já pro meu lado, não, que o bagulho vai ficar pegado. Que que foi? Que que foi que você já tá brava? Ó, eu tenho que te falar um negócio, aproveitar que você tá brava. Ahn. Tá, Blair. Que que houve? Eu tava no carro, tava levando ela na concessionária, aí eu levei ela na concessionária e tava voltando pra praça. Aí nesse trajeto de volta pra praça, eu passei a rádio pro Chico, falei, Chico, hoje eu vou fazer tá aqui no seu carro. Ahn. Só que eu tava falando pra fazer com você, né? Sim, claro. E aí... E aí ela... E aí ela falou... Que? Vamos agora? Aí ela falou, o que vocês queriam dizer? Entendi. Quer dizer, 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 Ahn. É. Entendeu. Bom. Você tá bem? Eu vou matá-la, tá? Não, não vai matar ela por quê? Eu vou matar ela sim. Não vai matar ela não, amor! Eu vou matar ela sim. Não, amor! Não vai matar ela sim. Eu falei pra você que comigo não se brincar. Mas eu não tô, amor! Não, não vai matar ela. É, não vai matar ela sim. O que é que eu vou matar ela? Eu não vim. Ei, eu não vim! Ai, eu não vim. Ela tá parede ela. Será que a gente não consegue passar isso aqui? O que é isso aí? Não. Obrigado. Seu puto! E aí o que, drogado? Seu puto! Seu puto! Seu puto! Seu puto! Seu puto! Eu gastei 8 mil bitcoin em pulseira, quer ajudar nós aí! Quero não, viu? Está vendendo como CD, tá? Acima de 3,38! Valeu! 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 Eu ia tomar do seu C, porra! Eu vou estacionando uma vaga de deficiente porque eu sou deficiente! Não, 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 para. Para, para. Vê aí se foi, seu Sergão. Certinho. Muito obrigada, Jardim. Valeu, caralho. Valeu. Eu vou matar ela, sim. Porque se você matar ela, você me dá motivo para matar o policial de ontem, você que sabe. Tá, então você que sabe, mas eu não vou deixando você ser otária não, até porque ontem eu tava na hora, não, não, não. Você quer comprar uma situação com a outra, tá ligado? Olha só, eu avisei para você, eu avisei para você, tá? Eu avisei para você que eu não era idiota e que ninguém brincava comigo. Entendi. Tá, é o último momento que uma mina, não, 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 se não se compara uma mina olhar para a tua cara e falar que quer fazer dark com você, tá bom? Não se compara. É o mínimo de respeito, é o mínimo de respeito. Não, não, não tem nada de bagulho de deitar no colo, mano, não tem nada de bagulho de deitar no colo, não vai comparar um bagulho com outro, não. Cara, você faz o que você quiser, mas eu vou matar ela, tá bom? Tamo junto. Não vai matar, não, mano. Deixa eu agradecer as estrelas aqui, peraí. É... BRzão, obrigado pelas 10, ensina eles a tomar pílula. Alexandre Castilho, obrigado pelas 10, onde a Blay faz live? Na roxinha, mano. Souza, oi, salve Souza, obrigado pelas 10, irmão. Souza Vinícius escorregou 10 estrelas. Ela gosta de você, mano. Ela gosta de você, mano. Eu tô ligado, mas ela não tem que matar, menina. Obrigado pelas 10, ô Souza, mas não tem que matar, mano, não é assim. Não, eu fui falar, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui falar, porque o personagem tem que ser sério, né, mano? Com ela, velho. F, F, total, velho. Tá chato isso aí, F, tá chato isso aí, F. Deu ruim, mano. Deu ruim, total. Opa, deu tão gostoso. Ô, moço. Oi, oi, como é que é seu nome? Meu nome? Jeremias. Não, não é Jeremias, não. É Jeremias. Não é não, seu puto, você é amigo do meu pai, caralho. Eu te conheço, eu já vi você com ele. Quem é teu pai? O CJ. Não conheço o CJ. Conhece sim, drogado. Não conheço. Conhece sim, macoelho, safado. Não conheço, drogado. Tá maluco, entra no carro. Entra no carro, seu pai. Entra no carro, seu pai, eu tô falando. Você vai morrer aí, você vai morrer aí, eu tô avisando. Tem não ali, é o Sandy King ali. Você tá vendo um lixo aqui? Tô. Caralho, eu vou jogar a bola. Dá pra jogar a bola, né? É desse cara. Drogado de caralho. Maconheira. Ah. Souza Vinícius escorregou 15 estrelas. Mano, você não me responde no Instagram. Vou chorar, arrasta para cima e vem para a live. Ô, Souza, me chama no Discord, mano. Eu procurei hoje a tarde inteira, velho. Vocês lá no Insta. Você e o outro cara eu não achei, mano. Me manda mensagem no Discord. Tô num link... Ai, tô num link... Eu vou mandar de novo. Esse aí é meu Discord. Entra lá e me manda uma mensagem, mano. Deixa eu colocar um bagulho aqui. Vou colocar um bagulho aqui. Agora você filmou, acabou. Você tá vindo de onde? Eu não vim de Belo Horizonte. Meu nome é Lucio Bacoelho. Eu tenho um filho chamado Lucio Bacoelho. E o Rafael, eu esqueci o meu nome. Eu tomo remédio. Agora eu vou te matar. Você tá vindo no carro sozinho? Como é que é? Você vai tomar um tiro. Você vai morrer. Eu não posso te salvar. Eu tô salvo. Eu não posso te matar. Eu sou Jesus. Eu não vou te matar, porque eu tô vendo. Entra no carro. Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Se você quer... Você acredita em Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão. E aceita Jesus. Se já aceitou, aceita de novo. Entra dentro do carro e dirige. Você dirige e está vivo. Eu sou Jesus. Eu dou ordem no mundo. Dirige, rapaz. Eu só saio daqui por você. Se alguém entrar nesse carro e eu morrer... Não, não vou morrer. Eu sou Jesus. Eu não vou morrer. Entra aí, rapaz. Você tá vindo de onde? É no Horizonte. Meu nome é Lucio. Ele se... Foi quando eu cheguei na praça. Eu falei assim, você está namorando? Aí eu perguntei se ela estava recebendo muita carta. Eu falei que não, que eu não estava namorando, que eu estava ficando com uma pessoa. Aí eu saí do carro e fui resenhar com o Lobinho e com o outro que fala que é seu filho e que a mulher me matou. Você está se atrapalhando, mano. Você está se atrapalhando muito. Não, não está se atrapalhando muito. Não, não está se atrapalhando muito. Você está atrapalhando muito. Você está atrapalhando, porque a primeira coisa você disse para mim... Quando a gente estava na funcionária. Você disse para mim que ela continuou donisimamente você e você que tinha pedido para parar. Sim, que só era da rua pra ela. Sim, agora você está falando outra coisa. Aí quando a gente chegou na praça, ela perguntou o porquê que eu estava dizendo. Você está de dois papos. Você está de dois papos. E dois papos, eu falei uma coisa só, mano. Sabe o que eu estou impressionada? Não, sabe por que eu estou impressionada? Você está defendendo muito ela. Não estou defendendo, mano. Você está falando que é necessário, está ligado? Mas aí é o ponto. Quem acha que é necessário não sou eu. Claro que não. Sim. Porque qualquer pessoa que dá em cima de você, eu vou matar? Não, mas aí se você tem um jeito de ser seu... O que foi o dia que eu falei para você mudar o seu jeito por causa de coisas que aconteceram comigo com você? Mas eu também não estou pedindo para você mudar o seu jeito. Não, você está pedindo para eu não fazer uma coisa que eu quero fazer. Você acabou de falar que está tentando mudar. E agora você está falando... Não, eu estou tentando mudar, olha só. Eu estou tentando mudar, mas não tem limites, tá? Eu vou tentar mudar, mas eu também não vou ser feita de trouxa na pista para a mina ficar dando em cima do cara aqui. Eu gosto, o cara aqui, eu estou. E o cara aqui... Ela não ficou dando em cima. Deu em cima uma vez e parou. Tá bom. Ela parou, mano. Ela parou, acabou. Ela deu em cima de uma vez. Naquele momento e acabou. Ela não está me mandando mensagem. Mano, olha só, eu não quero esconder nada de você, tá? Eu estou falando para você. Cada um, cada um age de um jeito com as coisas. Quando eu te conheci, você sabia que eu era assim. Eu falei para você que eu era assim. Você quis ficar comigo porque você quis, sabendo que eu era desse jeito. Não quer ficar mais comigo? A escolha é sua. Eu vou deixar você pensar para saber o que você quer para a sua vida. Mas eu não vou mudar o meu jeito de ser por causa que você está pedindo para eu mudar. Eu vou mudar o que eu acho. Eu não estou pedindo. Eu estou falando para você pensar se sua atitude é a correta. Eu não estou falando para você não matar. Eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo que eu cresci sabendo que era certo para fazer. Nunca na minha vida. Eu quero que meu nome fique na pista. Eu nunca na minha vida. Eu quero que meu nome fique na pista. Ela está na praçazinha dela com as amiguinhas dela falando. Olha lá, quando a gente passar. Olha lá, o Cidiazinho está caminhando lá. Minha, uma otária. Fiquei dando em cima dele. Sim, gente, ele me dando confiança. Entre aspas, entre aspas, calma. Não, nem entre aspas, nem entre aspas, porque eu não dei confiança. Eu fiquei dando em cima dele e a mina lá dele é uma atroxona lá. Eu nem sabia que meu nome seja. Nem entre aspas, porque nem confiança eu dei. Então pode tirar essa aspas. Isso aí nem existe, tá ligado? Você está falando o que você acha que aconteceu. Tudo o que eu falei, você está negando tudo. Eu estou falando uma coisa... Não, eu não estou negando nada. Eu estou falando uma coisa, você está falando outra só para matar a menina, tá ligado? Eu estou de dois papos e coisas do tipo. Eu não estou, estou falando tudo o que aconteceu. Porque se fosse para eu ficar de dois papos, nem falar para você, eu teria que falar. Eu teria te escondido. Cara, para mim não é normal uma mina chegar para você e falar que ia transar contigo, não, cara. Não é normal, mas você quer fazer o quê? Você quer matar a menina? Já foi resolvido, tá ligado? Uma mini, por que foi resolvido? O que você resolveu? Ela não já parou? Ela não já parou? Ela não sabe que tem outra pessoa? Eu não sei se ela fizer de novo. E se ela fizer de novo? Aí você mata, mas ela não já parou? Ela não já sabe que tem outra pessoa? Se fosse para me esconder, eu estaria escondendo para todo mundo, mano. Até para você, tá ligado? Eu fui sincero com você porque eu não devo nada, mano. Tá, então você vai chegar para ela e tu vai falar na sinceridade com ela, sem brincadeirinha. Vai chegar e tu vai falar assim, olha só, eu tenho uma menina, eu estou conhecendo uma pessoa. De novo, eu já falei isso. Não, você vai falar de novo que você está conhecendo uma pessoa e que você não quer essas brincadeiras. Porque se eu pegar essa menina com um tipo de brincadeirinha de novo, e se eu souber que você me escondeu essa porra, porque sempre alguém escuta. Tu sabe. Tu sabe que nada é escondido, mano. Sempre tem alguém ali que olha e conta, não tem como. Se eu descobrir que você está fazendo um bagulho e eu esconder de mim, mano, aí quem vai morrer é você, você e ela. Tá, e você quer saber qual é a minha opinião sobre isso? Sabe se acontecer com você? Eu não vou matar ninguém, se eu não vou me afastar de você e acabou. Tá ligado? Mas aí é você. Exatamente, exatamente. Ah, mas eu não sou assim. Eu já estou falando que se isso acontecer, pode ter que ser que eu morrer. Até porque, sabe por que eu não me afastaria de você? Sabe por que eu não me afastaria de você? Mas eu não me afastaria. Porque se você está falando que não é culpa sua, não é culpa sua. Não, mas eu estou falando que você esconder. Eu estou falando que se der lá em cima de você. Mas eu não tenho por que esconder nada de você, mano. Exato, mas é o que eu estou falando. Você vai tomar, vai fazer de um jeito, eu vou fazer de outro. Só para você ficar ciente mesmo. Não, beleza. É isso, cada um tem o seu jeito, então. Sim, exatamente. Cada um resolve esse problema da forma que a gente tem que resolver. O que você falou? Mano, você chegou, você não me deu um beijo. Mano, você quer que eu falo a verdade para você? Você quer que eu falo a verdade para você? Você não me abraçou. Eu vou até subir aqui. Você não me deu um beijo. Mano, seu pulo, moleque. Desgraçado. Ai, espetáculo, você não tanto não. Vai te falar no pulo. Você quer que eu te fale a real? Ah, qual que é a real? Eu gosto de você. Você quer que eu faça o quê? Eu não sinto ciúme. Mas, não, mas eu estou falando... Ah, foi! Sim. Mas, aí, você... Não, eu sei que você sente ciúmes de mim, mas... Então, Mano, peraí. Mas, você sente ciúmes de mim a esse ponto? Claro, eu te amo. Ah? Oi? Eu também te amo. Então. Mas, então, por que a gente não namora? Vamos fazer uns avatars? Por que você nunca me pedir namora? Ah! Mas, eu te pedi até em casamento, sua desgraçada. Não, mentira. Já, sim. Não, mas... Ah! Mas, você... Deixa eu fazer uma pergunta, amor. Você sofre de transtorno de bipolaridade? Não, é porque eu não consigo ficar brava com você. Eu estou vendo. Eu te odeio com isso, Mano. Por causa disso. Eu odeio não conseguir ficar brava com você. Ah! Não estou entendendo, não. Por que você odeia ficar brava comigo? Eu odeio não conseguir ficar brava com você. Sabe o que é que eu odeio? Hum. Eu odeio ficar longe de você. Eu também. Eu odeio? Eu odeio quando essa boca está longe da minha. Então, por que que está longe? Não tem necessidade. Está muito longe. Tá. 400 quilômetros. Se foder! Mas não vai mesmo, viu? Mas não vai, viu? Vocês estão transando, Mano. Eu estou na brecha, velho. Eu falei para o de ontem. Você quer que eu... Tchau, tchau.